Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra gente lavar junto uma toalhinha, tá bom? Sem a termolina pra gente ver o resultado. Eu sempre usei o curso que eu fiz lá lá atrás, eles me ensinaram a usar termolina e até então não consegui, nunca, nunca consegui abrir mão, né? E fazer sem. E essas agulhas com as ponteiras fininhas, elas falam que não precisam da termolina. Então eu vim fazer um teste hoje com vocês, tá bom? Eu coloquei o sabão que eu tô acostumada a usar pra lavar minhas roupas, tá bom? Eu vou lavar normalmente, tá bom? Vou esfregar, tá? Vocês vão ver em cima do bordado, não com muita força, tá? Não fazer tanto atrito, tá? Mas dá uma esfregadinha pra poder tirar alguma sujeirinha que tiver, tá bom? E vou lavar normalmente. Os únicos produtos que a gente tem que evitar, né? De usar são produtos, né? Como cloro, água sanitária, produtos que venham estar desbotando tanto a toalha quanto o bordado, né? Que é feito com linha 100% algodão. Então o restante vocês podem usar sabão, depois amaciante. E se vocês tiverem um produto próprio, né? Pra tecidos coloridos, tá? Ele não vem manchar também, tá? Usando de acordo com a recomendação do fabricante. E aí agora eu estou enxaguando, tá? Normalmente. E eu só esqueci de passar o amaciante, tá? Mas depois você pode colocar depois o amaciante da sua preferência. Então, pessoal, ó, teste aprovado. Tanto na máquina que eu já fiz, já lavei. Essa já é a terceira vez que eu lavo ela. E dessa vez eu quis testar na mão e mostrar pra vocês, tá bom? Ó, o bordado tá todo no lugar, não caiu, não fez buraco, porque está sem termolina, né? Como eu falei. E o avesso perfeito, tudo no lugarzinho. E agora é só passar e usar. Perfeito, né, gente? E aqui, como eu falei, eu colei o lacinho com a pega-meio e a rosinha também. E tá tudo, tudo no lugar. Isso é maravilhoso, né? Então, gente, teste aprovado, tá? Quem tem medo de fazer e acontecer lá alguma coisinha na casa da cliente, tá? Pode ficar despreocupada. Eu ainda uso termolina bem pouquinho. Não faço camadas muito grossas, bem fininha. Só pra eu ter a segurança que não vai sair mesmo. E eu sempre uso termolina leitosa da Acrylex. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho pra toda vez que eu postar vídeo, você ser notificado, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo.